Agora, mentora, eu não consigo emagrecer, não quero, não vai dar certo, porque eu sou o famoso, eu amo doces, ou seja, eu não consigo evitar os doces. O que acontece nessa fase da menopausa e do climatério? Eu entendo, muitas vezes você já vende uma compulsão por doce, outras vezes acontece na fase da menopausa e do climatério, ou piora na fase da menopausa e do climatério, porque a menopausa não tratada, você entra num ciclo, o que eu venho falando que é o ciclo da ruína. Nalvinha está aqui, a Evangela também aqui no Insta. Elas podem compartilhar para vocês, quando elas estavam no ciclo da ruína, que é o ciclo da ruína que você pode estar agora, rainha. O quanto elas viraram esse jogo. E muitas vezes nesse ciclo, como você fica? Por isso que podia ser difícil também para elas. Vou pedir para elas compartilharem aqui quanto cada uma eliminou, que assim você já fica e emagreceu. E em quanto tempo? Está novinha, está a Evangela e todas as regras que inspiram. Mas imagina, menopausa não tratada. Você está toda lá, está ansiosa, está dormindo mal, está estressada. O que acontece com qualquer rainha que fica assim? Como é que é o dia seguinte? Sempre é bom nós pensarmos o que te leva a... Porque não adianta você querer resolver só lá. Ah, eu tenho esse problema. Mas vamos entender o teu problema. Então, a menopausa vem e impacta na sua vida. E no outro dia você está cansada, mais estressada, mais ansiosa ainda. E, consequentemente, o que o teu cérebrito aí vai fazer? Vai te dar um comando. Por quê? É mecanismo de sobrevivência. Ele vai falar para você, Roseli, que me deu boa noite. Roseli, o cérebrito da Roseli, tá, Rose? Pode falar assim, vai lá, come doce. E ela, sem se dar conta, ela começa a entrar num ciclo da compulsão. Então, se já estava um pouco acima do peso, se já tinha entrado na criação da barriga da menopausa, tudo isso vai fazer o quê? A barriga da menopausa vai se instalando cada vez mais. Porque quanto mais doce, quanto mais comida bandida, quanto maior a frequência, maior a quantidade, maior entra nesse ciclo. E a barriga só vai crescendo. E tudo vai piorando. Porque a barriga vai inflamando o seu corpo. E você entra no que eu falei no episódio 1 dessa semana magra e saudável, você está constantemente inflamada. Eu chamo esse quadro de inflamação 24,7. Pensa, se você está me assistindo, você está com a barriga da menopausa. Você tem inflamação 24,7 em todas as tuas células. O que é que disso vai resultar? A tua célula que produz teus neurotransmissores do bem-estar, como a serotonina, da dopamina que te move para a ação, vai produzir neurotransmissão? Não vai. Aí o que o teu cérebro já está cansado, já está estressado, já está ansioso, já não está produzindo, porque não tem o quê? O substrato para produzir. E o que vai acontecer? Mais ansiedade. E você percebe que cada vez você piora mais? Então, eu te entendo, rainha. Eu te entendo. Ai, olha. Espera um pouco aí que alguém resolveu me ligar por WhatsApp ainda. Espera aí um pouquinho, que aí é incrível, né? Mas vamos lá, vou esperar. Ei, inconveniência. Não tem o que fazer, tá? Está no modo avião, mas por WhatsApp entra. Deixa eu passar. Espero que vocês continuem me ouvindo. Continua me ouvindo? Rainhas do Insta, ok? Não perdi a conexão com vocês? Então, vamos lá. Deixa eu voltar onde eu estava? Conexão. Sim, já entendi onde eu estava. Só que assim, aí você fala, mentora? Realmente estou assim? E você fala, e aí? É esperado, já acabei de explicar. Esperado a consequência disso. E você não sai dessa. Não sai. Mas é possível? Mentora, você fala, mentora, é possível sim, quando eu aprendo a alimentação que orna com o meu novo metabolismo, que é a proposta do identificar o que orna com você, você se livrar da compulsão por doce? 100%. Pergunta para as gêmeas que estão aí com você. Primeiro, porque você entra num processo de quê? De colocar os alimentos que vão fazer uma produção adequada dos teus neurotransmissores. Porque neurotransmissor não se forma à toa, precisa de um substrato. Ao mesmo tempo, você está comendo da maneira que o teu corpo precisa, porque você é um ser único. Expliquei isso também no episódio 1, a questão da sua individualidade biológica. O que vai acontecendo? Você começa a desinflamar. Se baixa a inflamação, quando você baixa a inflamação, rainha, você começa a baixar esses teus níveis de ansiedade. Olha que interessante, porque você pensa que vem de onde? Ansiedade tem que ser algo baixo. Ou seja, por exemplo, eu posso estar aqui com você e estou levemente ansiosa. Você pode estar levemente ansiosa porque você amanhã já entra na turma 13 do programa Magra Pós-40. Ok, até essa leve ansiedade está tudo bem. O problema é o excesso de ansiedade, que pode muitas vezes, você já pode ter passado por isso, dá a sensação que você vai infartar. Quantas rainhas, às vezes, vão parar no hospital por crise de ansiedade? Quantas rainhas, que pode ser o seu caso, toma remédio para a ansiedade ou para a depressão? Sem saber o porquê. O que está fazendo o teu corpo não produzir adequadamente essas substâncias? Refém de remédio. Está tudo certo se você está na crise, mas você pode, rainha, se livrar desses remédios quando as tuas células estiverem todas equilibradas, quando elas estiverem todas desinflamadas. E aí, o que acontece como resultado? Não tem compulsão, acaba a compulsão. Eu lembro da rainha e uma barreta, ela falava, eu tinha uma fome, aquela vontade de comer. Aí, depois, fala, mentora, depois eu posso comer um docinho eventualmente? Claro, ontem eu comi. sábado, comi docinho. Eventualmente, tudo, rainha, tudo você pode comer. Mas você está no controle. O programa Magro Após os 40 te ensina a estar no controle. Então, se você é uma rainha que tem compulsão por doce, comenta aí. Da mesma forma que eu já pedi no obstáculo 1, mentora, é caro emagrecer. Comenta aí. E as alunas do programa Magro Após os 40 acabam com a compulsão por doce. Acabam. Na alvinha está aqui. Aí, Vângela, vou ver se tem outras rainhas. Vou dar uma olhada no chat assim que der. E aí, é possível. E aí, é possível, rainha. Mas você precisa de um apoio. Você precisa de uma ajuda. Eu quero ser muito enfática com você. Imagina, sobreviver sozinha é muito mais difícil. A rainha de hoje, a Val, fez uma live comigo, se você assistiu às 13. A Val disse, ela conseguiu emagrecer sendo aluna do programa, sendo alva de críticas. Ela mora no Nordeste. Ela disse, doutora, no Nordeste, todo mundo pensa, todo mundo entende que o mais cheinho é estar saudável. Ela sofria, ela tinha dores, ela tinha refluxo, ela tinha uma enxaqueca. A perna dela doía, ela é professora. E ela eliminou, se eu não estou equivocada, 11,5 kg. Agora, já chegou no peso ideal dela e está vindo a crítica. E aí, com a crítica sozinha, ela se sente apoiada. Quem que apoia? A comunidade privada, o reinado das rainhas, rainhas que se blindam, rainhas que se apoiam, rainhas que uma torce pela outra. Eu torço por elas, elas torçam por mim. Elas estão unidas, nós somos unidas. Eu chamo que é um verdadeiro cabo de diamante. você encontrar a sua tribo, você encontrar a sua família de saúde, é essa, é a família de saúde, é a tribo certa, o reinado das rainhas, para quem está na fase da menopausa, o climatério não tem um grupo igual a esse. Não tem. É surreal a nossa união. A respeito, a... A, de H, A, a respeito, e A. admiração. Uma admira a outra. Porque, às vezes, você pode não ter admiração na própria família. E aí? Como você se sente? Aí que você vai querer comer doce mesmo. Mas não, você estando nessa blindagem, você consegue, é possível. Todas as rainhas que estão aqui, rainhas, alunas do programa Magra Após os 40, comentem aí com as rainhas como é essa força fantástica, e se algumas tinham também a compulsão por doce, coloca aí, mentora, eu consegui me livrar da compulsão. Então, é possível sim, se você tem essa mentalidade, aí, ah, mentora, eu não consigo, porque eu não consigo me livrar dos doces. No programa, sim, você consegue, porque você não está sozinha. Porque naqueles momentos difíceis que você vai lá e está caindo, todo mundo te apoia. Todo mundo. e até diz para você, pode dizer para você, Irassema, que disse que é um grupo unido, não é, Irassema? Pode dizer para você, ai, mentora, hoje eu saí do trilho, hoje eu escorreguei, hoje eu não estava bem, vai lá, todo mundo torce, fala, não, continua que você vai conseguir. Faz parte, rainha, nós não somos de ferro, nós não somos. então vão ter dias difíceis e nesses dias difíceis o que nós precisamos? De carinho, o que nós precisamos? De apoio, o que nós precisamos? De motivação. Ai, se você está só, ah, mentora, vou fazer só. Qual a chance de você desistir só? Só? Vou pagar para ver, mentora? A rainha Nalvinha que está aqui, a Nalvinha, ela disse que ela patinou, no começo ela ficou fazendo sozinha, não é, Nalvinha? Comenda aí, depois ela falou, nossa, como eu me arrependo, eu patinei, acho que a Nalvinha demorou três meses para se tornar minha aluna no programa Magra Pós-40. Precisa ver, agora, o resultado de cada rainha que passa e nunca mais sai do programa Magra Pós-40. Uma vez, para toda a vida. E por que, mentora? Porque fase 1, chegar no seu peso ideal, real, verdadeiro e definitivo. Fase 2, isso aí pode durar três meses, seis meses, um ano, está tudo certo, cada uma dentro da sua jornada. Sempre gosto de repetir a sua jornada. É até Rio de Janeiro, menos 5 quilos. É até Salvador, menos 10 quilos. É até Manaus, menos 20 a 30 quilos. E depois de 30 quilos, mentora? Japão, mentora? Tem muitas rainhas que já chegaram no Japão. Muitas, mais de 30 quilos. Muitas, só preciso chegar até Manaus, 20 a 30. Outras, 10 a 15. Coloca aí quanto você quer eliminar, mas quer sem dó. Mentora, eu vou ficar linda, maravilhosa e saudável com pelo menos 10 quilos. Ou se você quiser duplicar isso, pelo menos 20 quilos e assim sucessivamente. então tem que entender isso, ok?